E é muito complicado, não deixa que ninguém te audraba Porque liricalmente as minhas palavras já vêm com bofatada Misturas e cata, meu rap é complicado, niga evita maca Eu me represento na primeira liga do rei do irrompimento E perder ou ganhar até tô pouco me importando, mas vou te faltar boi de respeito Puto guluzento, fica atento, entre você e o rap nunca houve entendimento Sou e sempre serei nas ruas e para ti um atrumento Você nunca irá te me romper nem que eu te ver no meu pior momento Entre você e o rap nunca houve casamento Não sou padre, lamento, não ter algo pra te dizer Mesmo Sandokan não acabou de casar com o rap porque eu tava no W100 a fumar o buquê Essa tua mente é deficiente, precisas de uma inteligência correta A tua mente tá tão deficiente que mentalmente precisas de muitas muletas Rapaz, não diz, não fala aqui porcaria porque ninguém convenceste Se achas que a minha dama ficou aleijada depois de ficar contigo é porque lhe bateste Com insistência vais distante, com insistência tu não tens, com ciência tu não tens Que com ciência rimas bem Convenço, que só melhor que tu e em batalhas comigo haverá muita distância Convenço, cada vez que subo no palco porque expira alegorias com substância Consenso, não chegaremos se continuares com essa arrogância Consenso, conto quantas pessoas foram derrotadas por causa da ignorância Converso, conflige squad e mostro a tua irrelevância Conversos, mato-te facilmente e o povo não te dará importância Sucesso E vês que eu quero tirar-te da burrice e do casmurro É do vosso conhecimento que existe em São Paulo, São Tomé, São Lucas Mas na vossa casa todos são burros Burros O nome dele é panchilaneiro, mas ele próprio se chama de panchilaneiro E eu também já não vou te chamar de panchilaneiro, vou te chamar de panchilaneiro E a minha irmã queria e compra pão, então eu perguntava se compra pão com quem? Ele ouviu a falar e ele tá falando com dinheiro Eu sou da época da RRPL onde os vídeos não tinham qualidade A minha vizinha me disse duvido que essa merda vai vos levar distante daqui Hoje de maí ela me disse te vi na diz te vi Fiquei muito orgulhoso Eu lhe caguei e lhe disse deixa enfim Provavelmente dá pra prever tudo o que fez te cuspir aqui Se você tentar rimar com palavras inteligentes e dicionárias Mente mais que MC Tentar rimar duplo sentido nas calmas Tanai Z Um português terra a terra Maestro BMC Rimar rápido como cronômetro Tango MC Agora se você trazer cenas cômicas Isso já tem a ver com o protocolo e o BT Mas se você tentar rimar com trocadilhos incríveis Duplo sentido tipo familiar do Francis Lirecismo mais da perfeição e da competição Esse niga tá aqui Então toma amor novo nem novo Prodígio mandei essa dica pra ti E aí pessoal como é que é? Daqui eu vou subor a permanência A.k.a. 2M Mente Mágica Epa Já sabem dia 4 Eu acho que vai ser uma batalha forte Todo o material tá preparado do meu lado Pá Tanai Espero que estejas preparado Pra fazer uma batalha quase à altura Porque a altura tu nunca estiveste Então mano É pra boa sorte Vai jogar em casa A pressão tá do teu lado Público é teu A casa é tua Do your work Eu tô a fazer a minha parte Eu não sou muito de cantar vitória antes do jogo Só aconteceu uma batalha boa E quem cometer menos erros Vai vencer Eu não sou muito de cantar vitória antes do jogo Eu não sou muito de cantar vitória antes do jogo Eu não sou muito de cantar vitória antes do jogo Eu não sou muito de cantar vitória antes do jogo Eu não sou muito de cantar vitória antes do jogo Eu não sou muito de cantar vitória antes do jogo Eu não sou muito de cantar vitória antes do jogo Eu sou muito de cantar vitória antes do jogo Eu não sou muito de cantar vitória antes do jogo